Olá a todos, o meu nome é Constância Silva, sou aluna do 4º ano do Mestrado Integrado em Medicina e hoje venho-vos falar um bocadinho acerca do projeto Embaixador Fomulo. Para mim, participar nesta iniciativa foi uma experiência bastante enriquecedora. Em primeiro lugar, porque neste projeto existe um contacto muito próximo entre nós e os alunos do ensino secundário, que têm especial interesse na área da saúde, o que os torna bastante interessados e motivados em querer saber mais. O meu principal objetivo, enquanto Embaixadora, foi informar, divulgar, tentar esclarecer todas as suas dúvidas e partilhar a minha experiência enquanto aluna de medicina da Fomulo. E foi muito, muito gratificante sentir que ao falarmos com eles, os estamos a ajudar na escolha do seu futuro. Em segundo lugar, dizer que participar neste projeto permitiu-me desenvolver as minhas skills de comunicação, uma vez que tive que fazer uma pequena apresentação para uma plateia de jovens, o que me incentivou a ter um discurso apelativo e que cativasse a sua atenção. Por último, dizer-vos que podem levar este projeto um bocadinho mais longe e torná-lo um bocadinho mais vosso. Eu, por exemplo, realizei-o na minha antiga escola secundária e, portanto, foi muito interessante e nostálgico rever professores, funcionários e ex-colegas daquela que em tempos foi a minha segunda casa. E é isto, obrigada e espero que vos tenha ajudado.